Nós vamos conversar alguns assuntos. Começou o BBB, né, gente? Ai. Aí um monte de gente lá embaixo. Eu não assisto BBB, eu não assisto BBB. Mas tá com a linha ali, né? Dá uma espiadinha. Então, quando eu estudava, quando eu tinha acabado de sair da faculdade, eu saí em 99 da faculdade. O primeiro BBB foi no final de 99. E eu tava, pra 2000, né? E eu tava... Sabe quando você sai da faculdade e você é a intelectual do planeta? Ah, eu não vou assistir isso daqui. Já se viu essa bacharia. E nem era bacharia naquela época, era maldão. Não, é. Era mais briguinha, né? Briguinha e tal. E aí, o que acontece? Passei um tempão sem ver. Vi, acho que a primeira, a segunda edição. Depois eu fiquei 200 anos sem ver. E aí eu voltei nas últimas três pra fazer uma espécie de análise social, eu entendo, né? Comportamento humano, né? Comportamento. Porque como eu comecei a estudar terapia, comecei a estudar um monte de coisa interessante. Eu falei, deixa eu ver como essas pessoas se comportam ali dentro. Se vocês forem com essa visão, se torna interessante. Se você for com a visão da fofoca, da briga, não sei o que, aí é outra história. Mas como é interessante ver o ser humano entrar com uma ideia, mudar essa ideia no meio do caminho, retomar essa ideia. A estratégia montada ali, né? Mudar a estratégia, prometer uma coisa e não cumprir, entrar pra deixar de ser cancelado, sair mais cancelado ainda. E como que elas se corrompem, né? Fácilmente. É muito rápido. É um ser humano, é isso aí. Agora você imagina, é uma sociedade com vinte e poucas pessoas, né? Isso. Imagina, se essa pessoa consegue se embananar com vinte pessoas ali, imagina numa multinacional. E na faculdade, no seu núcleo de uma universidade, no seu núcleo trabalhando numa multinacional, no seu núcleo familiar. Que em tese é o tripé, podemos colocar a parte religiosa também, social, vai, da pessoa. Imagina o quanto que essa pessoa influenciável não faz uma lambança ao longo da vida. Dá pra fazer um caderninho de quantas pessoas ela puxou o tapete, quantas pessoas... Sem querer, talvez, por ter uma cabeça mais fraca, né? Quantas vezes ela mudou e teve que voltar e refazer o caminho. E quantas vezes coisas que eram pra ser ruins deram muito certo. Sim. Então é assim que eu vejo. Tanto o BBB quanto a Fazenda, apesar de que a Fazenda desse ano foi um caos. Nossa. Né? A impressão que eu tive é que se a gente colocasse de fundo a musiquinha do Carmen Aburana e colocasse os foguinhos, assim, embaixo, cenográficos, era o capeta da chicotada ali. Sim. Mas eu acredito que esse Big Brother vá ser nessa linha aí. Você acha? Tenho certeza. Então, eu fiz uma tiragem pra atender a uma outra demanda empresarial e tal, sobre o BBB, e deu que eles teriam estratégias diferentes. E já começou com muita estratégia diferente, né? O programa em si. Aquele negócio das duplas que eu já saía no primeiro dia. Se alguém me gruda com alguém daquele jeito, eu não aguento 24 horas. Eu aguento duas horas. E eles mudaram muito, assim. Eles têm outras coisas pra que não... E ali nas cartas tava dando... Tava dando que eles fariam de tudo pra manter uma certa respeitabilidade entre as pessoas. Que haveria os furios, haveria os problemas, as coisas ruins. Mas que eles já tinham estratégias de retaguarda pra contornar coisas tóxicas demais. E isso por conta do vexame de outros realities. É, porque eles vão ficar preocupados em não flopar o programa, né? Isso. Eles tiveram um cuidado especial pra inovar e pra não dar foco. Pelo menos foi o que as cartas disseram. Depois vocês me cobrem isso, né? Porque era o que indicava lá que eles teriam estratégias já de contenção. Imagina que a boiada estourou e deu tudo errado o que eles imaginavam. Eles já tinham estratégia de contenção disso. Sim. É porque tem ali os dominantes... Os signos dominantes que tem ali é terra, né? O alimento terra e o água. Então, são duas... É, aqui... Eu vou até salvar aqui. Você salvou? Aqui é o signo dos participantes. Então, imagina aí que esses são o... É muito pé no chão e muito emocional, passional, intuitivo. Imagina essas duas duplas, né? Dois mundos diferentes aí. Mas você sabe que quando a gente se entrega... Eu vou contar um sobre... Terra com água da lama, né? Então, mas há controvérsias. Quando a gente tem essa diferença tão grande... Veja só. A água com a terra, ela também germina, né? Sim. Então, eu vejo excelentes relações de água com terra. É que a gente já entra com um embate querendo dizer... Não, não vai dar certo. Porque a pessoa é pé no chão, porque a pessoa é dinheirista, porque a pessoa não sei o quê. E a água, ai, vive no mundo da lua. Mas dá pra água também se tornar ambicioso, ambiciosa, regular os sentimentos. Porque o problema de água... É o sofrimento que as pessoas de água têm ao longo da vida. Porque a gente se machuca com muita facilidade. Sim. Eu sou de água, eu sei. E terra já tem um jeito de lidar com as coisas que às vezes pra gente parece muito... É muito difícil. Mas dá certo, viu? Funciona se você souber levar. E aqui tem que colocar senha. Aí. Não? Só vou deixar senha. Não coloco senha, não. Então. Eu tinha me dito que tinha bastante gente do signo de peixes ali, né? Tem mesmo. Tem um monte de peixes aqui. Muito peixe, muito... Capricórnio. Câncer, a domitila. A domitila, eu acho que ela é uma mulher tão forte. Você já viu o olhar dessa mulher? Eu vi. É. É uma canceriana. Canceriana. Que está ali em conflito com a Tina, né? Parece que é com a Tina, que é a geminiana. Tá. Eu preciso lembrar dos rostinhos, porque ainda é muita gente, né? A canceriana pra aguentar... Só a Selena mesmo, que aguenta eu. Geminiana. Mas ela também tem que me aguentar, até ela passar a ser de Jó, né? Porque é difícil, viu? E a Tina tem toque, que é super normal. Geminiana tem toque. Ela tem toque, né? Parece que ela pegou lá o pratinho do rapaz lá e juntou a comida dele. Ele tava... Que é o ex da Boca Rosa lá. Ela juntou a comida. O menino taurino. Como que ele chama? Ele é sagitariano, não é? É taurino. Fred, touro. Fred. É, touro. Taurino. Imagina. Ontem eu tava lendo que ele é touro com acidente em câncer. Por isso que ele é chorão. Só tem vídeo dele chorando em tudo quanto é lugar. É? No jogo, no comitador. Ascendente em quê? Câncer. Uau! E aí, tem vídeo dele chorando, chamam ele de chorão, de bebezão, de não sei o que, por causa disso. Eu tô dando... Como é muita gente, hoje não dá pra gente pincelar muita coisa. É, assim que a gente consegue lembrar, né? Da turma, porque é novo. Mas conforme vai se afunilando, a gente vai ter aí bastante material pra falar. Eu tava vindo aqui, tem bastante gente de água. O que eles queriam? Que aquilo virasse um manicômio? Com esse tanto de água. Então, mas a maioria é peixes, né? Peixes. É estrategista. Da parte da água ali, pra mim, é o mais perigoso. Dos signos, é pra mim o mais perigoso. Porque eles conseguem contornar as situações ali, favorecendo eles, e todo mundo fica de vilão, né? Eles são muito assim. Não são todos, tá, meus amores? É quem tá jogando. Sim, quem tá jogando. Digamos que a estratégia de jogo das pessoas de tal síndrome é do jeito. Vai ser dessa forma. E eles são, sim, vitimistas. Eles jogam o erro pra cima do outro. O Capricórnio, ele é muito focado, que nem aquela menina Key, a jogadora de vôlei lá, online fans lá, que é conhecida como online fans. Quem é? Ela é linda. É de cabelo escuro? Ela é jogadora de vôlei. Ela é bem novinha, que tá de turulucão. De cabelinho pretinho. Isso, com o Gustavo. Como você não sabe o nome dela? Tá aqui? É Key Alves, acho. Capricórnio. Capricórnio. Então, o negócio dela é jogar, né? É jogo. Então, ela vai ficar um pouco incomodada aí com esse pessoal de água aí. Com certeza. Porque a estratégia deles vai ser mais a parte de jogar com o público. E ela não. É que o pessoal de água tem a fama de ser manipulador, né? Sim. E eu sou câncer e já me falam isso. Olha que absurdo! Olha o bullying que eu sofro. Ela sofre bullying. Uma pessoa como eu, essa fofinha de 1,50m, fala que eu sou manipuladora. Onde já se viu? E aí, mas água tem esse... Tem escorpião aqui? Tem o Guimei. Né? Só tem um escorpião. Não, tem a Sara também. Nós de água, escorpião é água, pra quem não sabe. Somos tidos como manipuladores. E tem muita água nesse BBB, enfim. O Guimei, eu gosto dele. Desde o comecinho, assim, do trabalho dele. Ela tava aqui, ela tava aqui me contando, Nath, tava me falando que a gente pode confiar na intuição dele. Que se ele disser que a pessoa é... Bater o olho. Se não gostou... Não gostou é porque não é do bem. Se ele se der bem de cara, é aquela pessoa que ele vai levar até o final. Trocando em miúdos, você põe a sua mão no fogo pela intuição dos escorpionais. Eu ponho. É assim, então, tem que ter cuidado no jogo. Porque eles podem fazer disso uma paranoia, né? Tem que saber quando é a intuição falando e quando é uma paranoia. Sua intuição, ela toca e fala, ah, vai por esse lado. Aí você faz. Agora a paranoia, não. Ali dentro do jogo, eles correm o risco disso, né? A intuição primária deles é perfeita, mas depois eles transformam aquilo num cavalo de batalha. E aí acaba se estrepando no jogo, né? Estragando. Você não acha que ele é um favorito? Não. De começo, não. Porque ou a pessoa vai gostar muito dele, ou vai odiar muito ele. Por esse jeito que ele tem. Então, ele pode se chegar, porque eles também têm essa coisa de defesa. Eu tenho dois escorpionais dentro de casa. Você tem um também. Então, vocês percebem que quando ele vê que a pessoa tá fragilizada, eles ficam na defensiva da pessoa ali. Eles defendem a pessoa. Defende. E esse é o problema que ele vai causar ali. Ele pode até criar inimizades. Ele pode, inclusive, mas ele não defenderia pessoas erradas. Porque ele é leal. Não. Erradas não. Porque a intuição dele vai mostrar pra ele quem tá errando. E esse é o problema que ele vai causar ali quem tá errando.